Você acredita nisso? Eu acredito! Você é burro! Vai me bater? Você é burro! Burra é você que não acredita! Burra é você que não acredita! Cara, tudo alucinado! Você que tá alucinado! Rapaz, a tendência da religião é acabar! Ah é? Então vamos ver! O cientista falou que ia chover nessa porra! O sol tá brilhando! O sol tá brilhando! Claro! Os humanos são falhos! Você é falho! Deus não é falho! Faz milagre em uns e não faz em outros! Por que que não multiplica peixe na África? Porque lá não tem peixe para ser multiplicado!